Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele é caboclo, é da mata, na cachoeira passou Vem ver seus filhos na terra, trazendo o bem e o amor Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Pra combater a mandinga, correu a gira, girou Os palestrinhos do mundo para o espaço Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Legenda Adriana Zanotto 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 Check it out The rain's finally stopped in beautiful Queensland We're staying in the town of Widgie for the night Shall we give him a name? Definitely Wallace He looks like a Wallace doesn't he? I think it's a she actually Oh no Blue skies again Yay I think it's fallen for the night I don't have enough energy to the night There's a girl So that is that I think it's a she socied Is a she A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL